Indisponho por coisas bobas que você começa a analisar que não vale a pena. Amo vocês. Um beijo. Amanhã você pode não ter a oportunidade de reverter essa situação. Ao longo da semana a gente vem acompanhando os depoimentos desses sobreviventes, né? E a gente tem a oportunidade de aprender com essas lições que eles muito gentilmente compartilharam com todos nós. Que esses exemplos, que esses aprendizados possam servir para a nossa reflexão nesse dia de virada. A gente tem muito valor aí para refletir a respeito, né? Para entrar 2021 bem. Agora, se tiver um dinheirinho também é bom, né? Ou um dinheirão. Hoje tem a mega cena da virada. Você está vendo aí imagens da Mariane Rodrigues, que está agora numa casa lotérica no Bruken, aqui na Zona Sul. Quem acertar a mega este ano vai levar uma bolada de 300 milhões de reais. O último concurso do ano é o único que não acumula. Então, se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio será dividido entre os apostadores que acertarem cinco. E assim sucessivamente. Ano passado, quatro pessoas dividiram o prêmio de mais de 304 milhões de reais. As apostas podem ser feitas até às cinco da tarde. E o sorteio é às oito da noite. Então, boa sorte para você. Voltamos agora com imagens ao vivo do Globocop. Janaína Lep. Num dia de cidade muito tranquila, viu, Turci? Sem aquela correria tradicional de última hora. Nós estamos sobrevoando o Mercadão aqui na região central. Está fácil vir para cá, mesmo de carro. E o estacionamento está bem vazio, com bastante vaga. O Mercadão fica aberto hoje, mas fecha de amanhã até domingo por conta da volta à fase vermelha. É extraordinária essa fase vermelha, né? Olha, Turci, é o dia 31 de dezembro mais estranho que a gente já viveu, certamente. Mas que vem, então, para todos nós um 2021 mais esperançoso. Um feliz ano novo para você. É isso, Jana. Para você também, para toda a equipe do Globocop. Agora a gente dá uma olhada na participação dos telespectadores aqui nas redes sociais pela hashtag SP1. Como é que está o clima aí entre os nossos telespectadores para a virada? Vamos ver aqui a mensagem do Afonso. Nossa ceia será um lanchinho com poucas pessoas. É isso. O importante é a proximidade de quem já está perto da gente, né? Para a gente não se aglomerar. Simone, aqui em casa a sobremesa já está pronta. Vem 2021. Feliz ano novo. Ô, Simone, está bonita aí, hein? O que é aí? Uma coisa com frutas? Uma salada de frutas? Mensagem da Mariana. Antes de qualquer prato refinado, gratidão pelo básico neste 2021. Nesse 2020. Agradeça. Muito bom, Mariana. É exatamente isso. Olha, o SP1 está ficando por aqui. Se você quiser rever as nossas reportagens, elas estão no Globoplay. Um feliz ano novo para você, mas a gente está junto ainda no SP2. Uma boa tarde. Fique em paz. Tudo de bom. SPTV Primeira Edição. Oferecimento Uninove. Matricule-se agora e já ganhe 10 giga grátis por mês.